Bom dia, gente! Voltei! E o que é pra falar? Bom dia, gente! O canal voltou, eu prometi que ia voltar em janeiro, porém estamos em junho e eu estou voltando só agora. E hoje, deixa eu explicar, hoje o que vai acontecer? Hoje vai ter o casamento dos meus tios. Tudo bem que eles já são casados no civil há oito anos, já, mas agora eles vão fazer o casório na igreja. Gente, entrou um bicho aqui. O que é isso aqui? Cristo! Hoje é segunda-feira, a gente só pode fazer esses casamentos, essas coisas na segunda-feira, porque o final de semana circula alta. Então, não tem como a gente sair, né? Tem mais espetáculos, enfim, não tem como. Então vai ser uma segunda-feira e, coitada da parte da família que mora na cidade que tem que trabalhar segunda-feira, né? Vai estar de atestado, pedir um atestado. Brincadeira, gente, ninguém fez isso, tá? Vem a família que mora em São José do Rio Preto e a família que mora em Campinas já está aqui, né? A Natália veio. Subindo agora, indo para o... Porque são dois apartamentos, a gente estava no primeiro andar. E agora a gente vai para o décimo quarto, que é a da minha tia Joana. A gente vai subir lá agora. Para quê? Gente, já subimos. Esse aqui é o Heitor, que não vai participar do casamento, porque ele não foi convidado. Mentira, ele tem prova hoje, não vai poder ir para o casamento. Estou aqui na parte de baixo do prédio. Meu pai está aqui. A galera, meu pai e minhas avós, que são no circo também, eles vieram hoje de manhã. Porque eu vim ontem à noite com a minha tia, que estava lá visitando a gente, que é mais fácil, né? E aí meus avós eram hoje aqui, os pais do noivo. Eu e minha mãe vamos para o salão, que a noiva está lá, né? Minha tia está lá. E as outras madrinhas estão lá também, a família dela. Então a gente vai para o salão agora. Que delícia, hein? Que delícia. Não deu amassados dentro do carro. Ainda bem que está frio. Olha a noiva! Olha a noiva vindo receber a gente. Olha, dá oi para o vlog do YouTube, noiva! Eu quero agarrar a bola! Eu quero agarrar a bola! Cadê a Sara e o Tobi? A Sara e o Tobi ficam no hotelzinho. Ah, que gracinha. Tchau, gente. Até mais. A gente está gravando para o YouTube, né? Vou mostrar para vocês, gente, as comidas. Porque aqui está muito chique. Olha aqui. Olha isso daqui. Olha essas tacinhas. Está muito chique. Aqui a Júlia. Júlia, filha da noiva. E a Alice. Fala oi, Alice. É isso aí. Estão se maquiando. Minha mãe chegou, gente. Gente, olha a Júlia. Muito chique com essa toalha no cabelo. Dá uma voltinha, Júlia. Júlia. Uhul. Olha as gatas, gente. Estou aqui no canal da Júlia. Gravando aqui. Olha a Nara. Olá. Gente, isso aqui é onde a gente faz as maquiagens. Ó, aqui é os vestígios. Olha a minha foto. Olha a Tati e a Yannis ali fazendo cabelo. Aí aqui é a banheira. A gente está aqui em Campinas. Estou aqui em Campinas. É uma e a Alice se maquiando. Vamos brincar. Gabriel, você é novo. Não, eu estou mandando para minhas amigas. Olha a minha foto. Está correndo. Está tudo pronto para a minha foto. Que chique. Olha que chique a madrinha. Tá, meu bem. Arrasou. Arrasou. O lookinho da minha avó. O lookinho da Tati. Da Gabi. A tia Vanessa. Minha mãe. Vamos lá, gente. Talvez eu fique sem bateria no meio do caminho, mas peguei. Olha o pai. Ó. Nossa. Olha que lindo. Olha o noivo. Arrasou. Depois ele quer falar. Ah, está gravando para o meu vlog do YouTube. Olha, gente. Eu vou sair de novo, só que agora é bonita. Ela está com um... Olha aí, gente. Não. Eu já tenho lugar, mas também. Bora. Olha. Tiro. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.